Aqui nós temos duas tartarugas d'água, Maravilhas e Deus. Vejamos as digitais, veja como Deus é maravilhoso e cada criatura é singular. Mesmo as mais pequenas das criaturas, como no caso dessas duas tartarugas d'água, se você for olhar bem, as digitais delas são o casco e sua pele. Aqui, nenhuma tem a pele igual a outra e nem os desenhos e cores do casco igual a outra. Isso aí são as digitais de cada uma. Olha, os desenhos, se for fazer um olhar minucioso, é completamente diferente. E uma é diferente da outra. A mesma coisa nós sabemos que a íris dos nossos olhos, a digitais do nosso dedo, e isso indica como Deus tem o zelo e o cuidado por cada criatura. Eu lembro daquela frase de Jesus que ele disse, os pássaros não plantam nem semeiam e todo dia Deus providencia comida para eles. Não são vocês mais importantes do que os passarinhos, porque vocês andam preocupados com o que é a vez de comer e vestir. As tartarugas aí, cada uma foi feita diferente, cada uma com um desenho diferente. E Deus cuida de todas as criaturas. Quanto mais de você, homem de pouca fé.